Olá meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus, especialmente nesses dias da quarentena do jejum de Jesus. E por falar em quarentena do jejum de Jesus, eu tenho aqui um belíssimo comentário do Wagner Gomes. Ele escreveu no meu blog, ele comentou no meu blog a experiência que ele teve e que todos podem ter também. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração e você pode ter essa mesma experiência do Wagner. E ele diz assim, olá bispo, queria comentar aqui a minha experiência com Deus. Eu estou aqui ainda no meu trabalho e escrevo essas palavras com um sorriso no rosto. Quão preciosa é a presença do nosso Deus. O Senhor sempre nos pede para encontrar um lugar calmo e tranquilo para falar com Deus. Eu na verdade não tinha esse lugar, porque eu trabalho em uma metalúrgica e o barulho das máquinas não param. Nem mesmo no banheiro ou nesse meu horário de almoço. Mas eu não poderia deixar de buscar o meu Deus devido à sede que estava do Espírito Santo. Então procurei um cantinho escondido entre as peças da produção mesmo. E ali me ajoelhei. Mas quando o Senhor pediu para imaginarmos o entrar no templo... Ah, bispo, a partir daquele momento, era como se as máquinas fizessem silêncio. Me vi no templo, diante do altar do sacrifício. Eu, o Senhor que orava por mim e o Senhor Jesus. Eu, na verdade, não senti nada, bispo. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus me tocou. O que eu senti foi determinação. Que poderia, pela fé, tudo que Deus estava comigo. Senti no meu interior uma mudança completa. Como se eu fosse um outro Wagner. Ah, bispo, glórias sejam dadas ao grandioso Senhor Jesus. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem pelas almas. Que o nosso Deus te encha mais e mais desse amor. Hoje sou um novo homem. Tenho uma nova vida. Realmente, quando a pessoa é visitada pelo Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura. Nova criatura. Nova vida. Porque todo o seu interior, sua mente, seu coração, seus sentimentos, suas emoções, tudo muda por conta da presença do Espírito Santo. E isso, provavelmente, vai acontecer com você, minha amiga, meu amigo que está ouvindo, e que diz assim, ah, eu queria ter essa experiência também. Eu gostaria, ah, como eu gostaria de ter essa experiência. Nós temos aqui também a Sandra Rosenberg, lá do Rio de Janeiro. Ela diz assim, o bispo, o tesouro que você tem está na estante. E isso confirma o que aconteceu comigo. Eu me converti ainda jovem, 16 anos. Seis meses depois, passei para a faculdade em outra cidade, onde conheci jovens convertidos, que me levaram, quer dizer, convertidos entre aspas, que me levaram a me decepcionar com os cristãos. Me desviei achando que todo cristão não passava de um hipócrita e que o judaísmo era muito mais fiel. Alguns anos depois, o Senhor me levou novamente para a Igreja Universal e eu me vi em conflito. Uma hora achava que estava pecando por crer em Jesus e outra pecando por não crer, devido à influência dos ensinamentos do meu pai, que é judeu. Pedi ao Senhor Jesus que me ajudasse. E ele me deu a direção na leitura da Bíblia, onde foi me direcionado livro por livro, mesclando o Velho e o Novo Testamento, onde o Velho Testamento certificava o Novo. E não a certeza, mas a prova, a prova que Jesus era o Messias, o seu Filho amado. A promessa se cumpriu. E o mais incrível, embora eu não conhecesse a Universal, ele me deu a direção de sacrificar, mesmo sendo de uma denominação que dizia que não era para sacrificar. Naquela mesma semana, eu fiz o meu primeiro sacrifício ao meu Deus. Alguns anos depois, ele estava me trazendo para a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a Igreja Segundo o Seu Coração, a Universal. Então, nós temos aqui esse belíssimo testemunho da Sandra também, que por conta do seu sacrifício, pôde se definir diante de Deus. Ela se definiu. E isso é que é bom. A pessoa jamais, jamais vai ter uma fé profícua, uma fé que vá trazer benefícios, se não houver uma definição dessa fé. A pessoa tem que definir a sua fé. Ela tem que definir quem é o seu Deus. E ela definiu por conta de um sacrifício que ela fez na Igreja Universal do Reino de Deus. A Tamara também diz assim, Bispo, foi uma coisa tremenda sentir a mão de Deus na minha cabeça. Deus me visitou. Deus me visitou de uma forma que não tem explicação. Deus estava do meu lado na hora da oração, porque foi muito forte. Quando eu disse que não falte óleo para a minha cabeça e que me ajudasse a permanecer limpas as minhas vestes, Deus me limpou, Bispo. Foi extraordinário, foi maravilhoso esse momento da oração. Nós também temos aqui uma amiga que se diz, contemplada por Jesus, ela disse, Bispo, que experiência inesquecível. Há pouco mais de um ano eu nasci de Deus. Tive meu verdadeiro encontro com o Senhor. Fui batizada com o Espírito Santo, recebendo um novo caráter, uma transformação de mente e sentimento. Hoje, porém, algo novo aconteceu. Buscando agora, ao meio-dia com o Senhor, e imaginando a face do Senhor Jesus, e como será o dia em que verei sua glória, e acima de tudo agradecendo e louvando e adorando a Ele por ter sido salva e por ter o seu Santo Espírito morando e reinando dentro de mim, meu coração pulsou muito forte e me senti, ou melhor, me enchi de muita alegria, como nas minhas melhores experiências com Deus. E falei muito em línguas estranhas, diferente da maneira que falo sempre quando o adoro em línguas. Eu fui renovada e estou muito feliz. Então, essas experiências que nós falamos aqui, exceto da Regina, lá do Rio de Janeiro, foram experiências durante a oração, a busca. Então, você que deseja ter essa experiência com Deus, aguarde mais um pouquinho, porque nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho, prepare um lugarzinho aí, um cantinho onde você possa estar à vontade para falar, para rasgar sua alma diante do Altíssimo. Mas vá preparando, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar na presença dele. Abertura 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 Nós temos, então, um recadinho do Bispo Renato Cardoso para esta quinta-feira. Quinta-feira é a reunião especial da terapia do amor. Eu tenho dito para os meus colegas e também nas minhas reuniões que não existe felicidade não existe felicidade enquanto a pessoa não encontra o seu parceiro, a sua parceira. Não encontra aquela pessoa certa, aquela pessoa de Deus, aquela pessoa que encaixa como uma luva na nossa mão. porque primeiro, para a gente ter a felicidade, a primeira coisa é ter o encontro com o Senhor Jesus, é ter uma experiência com Deus. É a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo passo para a felicidade é o encontro com a pessoa que vai nos auxiliar a carregar a cruz. Então, é o casamento. Então, nós temos aí a cruz. A cruz é o segredo, é o sinal da felicidade. Quando nós temos um relacionamento com Deus, então, o Espírito do amor, o Espírito de Deus, ilumina os nossos olhos para que nós possamos encontrar a pessoa certa, a pessoa de Deus, que vai se encaixar conosco. Você sabe aquele chinelinho velho que encontra o seu pé descalço? Pois bem, ou melhor, aquele pé descalço que encontra o seu chinelinho velho? Pois é exatamente isso. Você sabe quando você coloca o seu pé num sapato que dá certinho, perfeitinho, que fica perfeitinho, que você sente como se estivesse descalço? Pois bem, aí está a felicidade. Aí está, aí começa a felicidade. Você pode ter sucesso na vida econômica, na vida, em todas as áreas da sua vida, na sua profissão, porém, se por acaso você não encontrou a outra metade, então você não tem condições de ser feliz nessa vida. Vamos ouvir, então, esse recadinho do Bispo Renato. Você olha ao seu redor e vê pessoas que sempre conseguem o que querem. Parece que elas nasceram com mais sorte. Elas têm mais sucesso, mais admiração, fazem amizades maravilhosas, são mais felizes no amor. Às vezes dá vontade de bater nessas pessoas, não dá? Mas bater não vai lhe ajudar em nada. O que realmente vai lhe ajudar é descobrir qual o segredo dessas pessoas. E é isso que você vai descobrir na palestra Quero, mas não consigo. Venha participar desta palestra com Cristiano e eu nesta quinta-feira, 3 de julho, às 15 horas e também às 20 horas, aqui em Santo Amaro. Se outros podem, você também pode. Como que era a vida de vocês antes? A gente tinha uma vida completamente destruída. Houve traição, a gente já começou um relacionamento errado e na traição ele me humilhava muito, ele achava que as mulheres de fora eram sempre melhores do que eu. Ele chegou a pisar na minha cabeça dizendo isso e além da traição houve problema com vício. A gente passou uma guerra financeira por conta do vício também. Vício de quê? De crack e cocaína. Crack. Crack e cocaína. Quanto tempo? Quatro anos. E assim, ele era uma pessoa, quando a gente casou, foi uma propaganda enganosa. Eu achava que ele era uma pessoa de um jeito, mas a cabeça dele virou, ele me trocou pelos amigos, pelo futebol, pelas drogas, ele me deixou para trás. Eu era invisível para ele. Eu era a única pessoa que ele não queria falar e eu chegava em casa e ele olhava para mim e ele falava que eu não valia nada. Muitas vezes eu cheguei, ele já estava com as coisas dele prontas para ir embora. Tinham filhos? Na época eu estava grávida. Eu engravidei. E aí foi um momento muito difícil também, porque eu queria um marido, eu queria curtir aquele momento, mas eu não tive a companhia dele. E assim, ele era muito mulherengo também. Que traía muito ela? Traía. Onde tinha um rabo de saia, eu estava ali. Eu não podia ver a mulher na rua, que eu passava com ela e olhava. Eu nunca investi no meu casamento. Ela, para mim, ia ser mais uma que ia passar pela minha mão. Quando que mudou? Mudou quando eu mudei. Porque ele viu a minha mudança, ele falou, o que está acontecendo com ela? O que você viu? Porque quando eu chegava na madrugada, achei de crack, eu já subia a minha rua querendo falar, vou arrumar briga, vou bater nela, para arrumar até um outro motivo para mim que está podendo ir para a rua novamente. Mas não, quando eu chegava em casa, estava lá no meu pijama, estava lá um bombom, estava lá uma... Essa mulher está ficando doida. Eu quero chegar aqui para bater nela, ela vem com um bombom, um presente. Ela falava, estamos de Deus. Aí teve um dia que eu falei, agora eu quero conhecer esse seu Deus. Era a nossa vida completamente transformada. Hoje, minha amiga, minha esposa e meu filho. Ando 24 horas com ela. Trabalhamos juntos, vamos levar o bebê juntos, fazendo tudo junto, 24 horas. E não me enjoo dela hoje. Continue assim, tem muito mais para frente. Está vendo como é que acontece? Como uma mulher sábia constrói a sua casa, edifica a sua casa. Você, mulher, que está me ouvindo, que tem problema no seu casamento, você que vive um inferno no seu casamento, dentro da sua casa, você sabe, ou melhor, você sabia que você tem o poder, você tem o poder de mudar essa situação? Não fique esperando pelo marido. Você tem que esperar de si próprio. Porque se você buscar o Altíssimo, ele vai se inclinar para a sua coração, para o seu clamor, ele vai mudar você e através de você vai mudar o seu marido e você vai ter um lar feliz. Porque não há nada nesse mundo mais precioso, nada mais precioso, primeiro, obviamente, a nossa comunhão com Deus, a nossa ligação com Deus, mas em seguida, ter a pessoa certa do nosso lado, que nos auxilia, que nos ajuda, que, enfim, que faz parceria conosco. Então, a mulher tem esse poder de construir a sua casa, você tem o poder de construir a sua casa. Nas suas mãos, mulher, está o poder de reconstruir a sua casa, o seu lar. Agora, é óbvio que você tem que fazer a sua parte, você tem que sacrificar, você tem que buscar. Do contrário, nada vai acontecer. Vamos ouvir o outro testemunho. Qual o nome? Valéria. Por favor, Valéria, pode segurar aqui. Qual a sua história? É o seguinte, eu vim de um divórcio, eu fui casada durante 20 anos, muitas traições, agressões físicas, verbais, e até que eu dei um basta, e eu me divorciei numa quarta-feira, na quinta eu fui para a terapia do amor. Tem exatamente cinco meses, e eu nasci de Deus na terapia. Sou outra pessoa, eu cheguei traumatizada, complexada, não tinha baixa autoestima, muitos medos, eu achava que eu não era capaz de nada, uma pessoa totalmente negativa, era como se eu, eu não me considerava uma pessoa, por conta de tantas traições, agressões, ele me humilhava muito, com palavras também, me batia em público, hoje eu me valorizo, hoje não há mais complexo, me vejo uma outra pessoa. Isso faz cinco meses? Cinco meses. Você passou 20 anos sofrendo assim? Foram os 20 anos ou só o final? Não, os 20 anos. 20 anos. Você não teve força para sair disso, para lutar por si mesma, você se sujeitou a isso por 20 anos? Por 20 anos. Eu imagino a bagagem emocional que você chegou aqui, trazendo com você, como é que era você cinco meses atrás? Eu... Para o senhor ter uma ideia, eu olhava para uma cadeira e eu pensava assim, eu queria ser essa cadeira. porque ela não tem vida, então ela não sofre e ela é útil para alguma coisa. A penúltima, ele me traiu com a minha vizinha casada. A penúltima, mas eu não tinha força. Eu perdoava, eu perdoava e eu lutava por esse casamento, eu queria viver o resto da vida, eu... Mas eu sempre acreditei no amor, sempre. Mesmo estando casada, eu acreditava. O que te ajudou a reconstruir a sua pessoa? Eu... Eu me foquei, foquei no autor do amor. Tudo que era falado no altar, eu comia, eu vivia aquilo, coloquei toda a minha força e se eu já acreditava no amor, mesmo não sendo amada, não sabendo o que era o amor, eu passei a buscar mais, eu passei a... a ter mais intimidade com Deus. E... E me foquei em mim também. Eu me foquei e eu... Eu não sabia, mas automaticamente ele estava em primeiro lugar na minha vida. Eu tirei ele e eu me entreguei a Deus de corpo, alma e espírito. Tirou o seu ex... Tirei. Que antes era o seu sol, era a sua... Sim. A sua razão de viver. Mesmo te tratando mal, você vivia para aquela pessoa. Sim. Tirou essa pessoa, colocou Deus no primeiro lugar e você em segundo. Foi isso? Foi isso. É como se eu tivesse cinco meses de vida. Hoje eu me olho no espelho, eu sou outra pessoa. Outra pessoa, me vejo até fisicamente. Hoje ele me trata com respeito, ele me vê, ele é a família dele, ele me vê como mulher de Deus. E eu mesmo, estando na presença de Deus, ele não me valorizava, mesmo sabendo, mas hoje ele, eu creio que ele me vê diferente. E não tem água, não tem mais nada, eu trato ele como o pai dos meus filhos. Apenas. Quais os seus planos para o futuro? O primeiro é encontrar alguém. Porque eu sinto, eu estou preparada para fazer alguém feliz, porque eu tenho um bom relacionamento comigo mesma. Amém. Então eu estou preparada. Tá certo. Deus abençoe você. Então, ela encontrou o espírito do amor, então agora ela sabe como vai procurar, como vai encontrar. Ela tem olhos abertos para encontrar a pessoa certa para ela. Porque Deus, minha amiga e meu amigo, fique sabendo disso, Deus tem uma pessoa preparada, preparado para você. Deus tem uma pessoa certinha para você, que vai encaixar como a luva nas suas mãos. Agora, para você achar essa pessoa que é como uma agulha num palheiro para o mundo, não para quem é de Deus, não para quem tem o espírito do amor. Porque se você quer ser feliz no amor, primeiro você tem que ter o espírito do amor. Não existe uma pessoa feliz no amor sem ter o espírito do amor. Então, o espírito do amor é a razão dessa reunião aqui, às quintas-feiras, três da tarde e também às oito da noite. Aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro e em todos os cenáculos do Espírito Santo, Igreja Universal, espalhados por esse mundo afora. Então, nesta quinta-feira, você tem esse encontro marcado com o espírito do amor. venha buscar o espírito do amor. Não venha buscar a pessoa, não. Não venha buscar uma criatura qualquer, não. Venha buscar o espírito do amor. Uma vez você recebendo o espírito do amor, então, você vai ter o amor disponível para você. Daqui a pouquinho, então, nós vamos estar orando, entrando na presença do Altíssimo. Você já deve estar se preparando aí, não é? Com certeza, deve estar se preparando. Então, eu queria que você, enquanto vai se preparando, vai procurando um cantinho onde você possa estar sozinho com Deus, nós vamos dar um tempo, nós vamos fazer um intervalozinho aqui, rápido, e você vai se preparar e logo em seguida nós vamos entrar na presença de Deus. Vamos ver essa chamada da terapia do amor nesta quinta-feira, essa palestra onde o Bispo Renato vai falar sobre quero, mas não consigo. Você olha ao seu redor e vê pessoas que sempre conseguem o que querem. Parece que elas nasceram com mais sorte. Elas têm mais sucesso, mais admiração, fazem amizades maravilhosas, são mais felizes no amor. Às vezes, dá vontade de bater nessas pessoas, não dá? Mas bater não vai lhe ajudar em nada. O que realmente vai lhe ajudar é descobrir qual o segredo dessas pessoas. E é isso que você vai descobrir na palestra Quero, mas não consigo. Venha participar desta palestra com Cristiano e eu nesta quinta-feira, 3 de julho, às 15 horas e também às 20 horas, aqui em Santo Amaro. Se outros podem, você também pode. Chegou o momento de nós chegarmos diante do santo dos santos. Você já está no lugar certo, né? Você já está no lugar onde está preparado, preparada para entrar na presença de Deus. Talvez você esteja de joelhos, talvez sentada, ou mesmo de pé. Talvez haja até barulho ao seu redor, mas você está sozinha, está sozinho. O que significa dizer o seguinte, que você está preparada, preparado para entrar na presença de Deus. E esse barulho que você está ouvindo por aí, não tem problema, não. Isso não vai impedir você de chegar, de entrar no templo agora, não. Não vai impedir de chegar juntos diante do trono da graça. Sabe por quê, minha amiga? Porque quando a gente entra em espírito, a nossa matéria, o nosso corpo fica aqui, os nossos ouvidos físicos ficam aqui embaixo. E nós entramos em espírito, em espírito, quer dizer, pela fé, através do pensamento, da imaginação, nós conseguimos chegar diante do trono de... de... Amém. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós chegamos diante do teu trono. Adentramos no templo, e chegamos no altar, no santo lugar, o lugar do sacrifício, o santo dos santos. E por conta da nossa imaginação, todos nós estamos juntinhos diante de ti. Ó que maravilha, meu Pai! Que gloriosa presença, que glorioso momento este agora. Porque esquecemos-nos da nossa vida lá embaixo. Deixamos o nosso ser físico lá embaixo. Deixamos as nossas emoções lá embaixo. E subimos diante de ti em espírito. E essa criatura, meu Pai, que está comigo, inclinada diante do teu trono, está preparada para ser visitada pelo teu Espírito. Para receber o teu Espírito. O Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Só o teu Espírito, meu Pai, o Espírito da verdade, é capaz de levar-nos, guiar-nos a toda a verdade. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos instruiu, nos inspirou, nos direcionou, nos guiou até a tua presença. Então, meu Pai, receba o nosso ser. Receba a nossa vida. Receba a nossa adoração. Receba o nosso amor, a nossa dedicação. Receba o nosso sacrifício. Receba o que nós somos, o que nós temos, o que nós pretendemos ser ou pretendemos ter. receba toda a nossa vida para a tua honra, glória e louvor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. E conforme te oferecemos a nossa vida, conforme apresentamos a vida diante de ti, então vem a tua resposta. Porque o Senhor sempre está pronto para ouvir o clamor daqueles que te invocam na sinceridade. Então, neste instante, meu Pai, nós nos colocamos à tua disposição para que o Senhor venha visitar todos nós, para que o Senhor venha invadir o nosso ser e tomar posse de todo o nosso coração. Receba-nos, Deus, ó poderoso de Israel, ó poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Em nome do Senhor Jesus, receba-nos, Senhor. Ah, minha amiga, meu amigo, você que está no mesmo Espírito que nós, receba o Espírito Santo aí agora. seja cheia do Espírito Santo, o Espírito do amor, o Espírito de Deus, o Espírito da luz, o Espírito da vida, o Espírito de Jesus. Receba-o agora, receba os seus braços, receba o seu abraço e seja cheia da sua paz, porque o Espírito de Deus é o Espírito da paz e quando Ele vem, Ele enche o nosso ser de paz. Então, esse é o sintoma de que Ele está com a gente, a paz. Quando nós somos visitados pelo Espírito Santo, o sinal dEle em nós é a paz. Receba a paz divina. Nós podemos saber, ter certeza, testificar que o Espírito de Deus está em nós quando sentimos literalmente dentro de nós uma paz. Essa paz que você sente aí, minha amiga, meu amigo, é o Espírito Santo, é a presença dEle. ainda que do lado de fora haja uma verdadeira guerra, mas dentro de nós há paz. E com essa paz, essa paz sinaliza a presença de Deus, sinaliza que Deus nos aceitou, sinaliza que Deus aceitou a nossa oferta, a nossa vida e com a paz vem a alegria. Receba a alegria do Espírito Santo que segue-se logo após o derramamento de paz. Seja alegre, minha amiga, meu amigo, pode sorrir, pode rir, porque Deus enche os seus lábios de gozo, de alegria. Sim, Ele acabou com a sua tristeza, trazendo a alegria verdadeira e eterna. Curte isso agora e você pode chorar de alegria ou se alegrar de tanto chorar por conta da paz e a alegria que inunda o seu coração. Pode falar com Deus, fala em línguas, enfim, fique à vontade porque Ele está aí juntinho de você para que você venha curtir a sua santa presença. Bendize a minha alma ao Senhor, meu Pai. Tudo que há em mim bendiga o teu santo nome porque é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades e é o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades. Então, nesse momento, o que direi? O que diremos? Pediremos alguma coisa a Ti? Não, meu Senhor, mas apresentaremos ou apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Apresentamos a nossa vida, meu Pai. Assim como Jesus quando tinha oito dias nascido foi apresentado a Ti? Nós também apresentamos a nossa vida a Ti nesse instante. Receba a meu Pai e ser glorificado nela desde agora e para todos sempre porque a nossa vida já não mais nos pertence. Ela é Tua totalmente, inteiramente dedicada a Ti. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o Teu glorioso nome em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram mas em o nome do Senhor as destruí. Cercaram-me e cercaram-me de todos os lados mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram porém como fogo em espinhos foram queimadas em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico porque ele me salvou. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo essa é a fé inteligente essa é a fé que faz a diferença. Essa é a fé indestrutível que nos mantém de pé e nada neste mundo nem a morte nem todo o inferno junto com os incrédulos são capazes de tocar naqueles que tem as suas vidas protegidas pelo castelo forte que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus é contigo minha amiga, meu amigo. O Espírito de Deus é conosco mas isso não significa que nós não vamos ter lutas dificuldades problemas passarmos pelos desertos não nós vamos enfrentar todos os problemas mas é como Jesus disse ele disse sim ele disse exatamente assim tenho de bom ânimo porque eu venci o mundo vós também vencereis então a pessoa que que vive na fé nessa fé não nessa religião mas nessa fé tem a sustentação do Altíssimo Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus